Há momentos tão difíceis, não consegue acreditar Parece que Deus não existe, é tão difícil de suportar Nada ainda está perdido, Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo o quanto amar você A espera de um milagre é um bom de Deus, creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou, a cana trilhada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança, enquanto houver vida haverá esperança As tuas causas jamais serão difíceis, quantas obras Deus te fez Deus não conhece a palavra impossível, só conhece o fundamento da fé E nada ainda está perdido, Deus testa a nossa fé Ele prova para o inimigo o quanto amar você A espera de um milagre é um bom de Deus, creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu Se ainda fomega é porque não se apagou, a cana trilhada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança, enquanto houver vida haverá esperança A espera de um milagre, creia na palavra que Deus prometeu Pois a fé que você não perdeu, se ainda fomega é porque não se apagou A cana trilhada jamais se quebrou Ter fé em si é ter confiança, enquanto houver vida haverá esperança Ah, 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 ah